Música Bora Chuta, chuta Respira Chuta a coxa Bora, Biel Chutou Olha o joelho Bora, bora, Biel Vai pra cima Chutou Chuta 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 Ejoelhada Música Música O joelho Chuta Boa! Cadê o chute? Boa! Vai pra cima, bora! Boa! 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 Bora, bora! Bora, sobe a goida! Sobe a goida! Sobe a goida! Vai, bora! Boa! 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 Boa!